A gente abre a edição de hoje com mais uma festa fechada em São José do Rio Preto. A Polícia Militar e a Vara da Infância e Juventude da cidade encontraram no local adolescentes, drogas e bebidas alcoólicas. Nessas imagens cedidas pelos agentes da Vara da Infância e Juventude, dá para ver a quantidade de pessoas na festa rave. Segundo a PM, eram 600 pessoas no local. Logo depois da ação, muitos abandonaram a festa e aguardavam para ir embora na beira da estrada. Dos quatro adolescentes que foram encaminhados para a central de flagrantes, dois estavam com documentos de terceiros e um dos jovens portava drogas. Foi uma denúncia feita diretamente para o juiz, onde ele nos acionou via telefone e chegando lá, com o apoio da Polícia Militar, constatamos que na festa rave tinha muita droga, bebida e adolescentes. A gente conversou com o proprietário do local, ele não quis gravar entrevista, mas diz para a gente que ele não imaginava que era uma festa rave que acontecia por ali. Mesmo assim, o proprietário e também o organizador da festa foram encaminhados aqui para a central de flagrantes para prestar depoimento. Outros três adultos foram presos por porte de drogas. Um deles ainda é suspeito de tráfico. Os adolescentes vão ser entregues aos pais, aos genitores. Isso daí vai ficar a cargo da vara da infância e os agentes de proteção. E, civilmente, os pais responderão pela custódia dos menores. Aí vai ser o trâmite da vara da infância. Vai ser acatado multa, vai ser toda a parte judicial quanto a cautela dos menores de idade.